Ó, faltam só quatro dias pra domingo e o Vermais já tá no clima da Dia das Mães, gente. Você lembra da promoção que a gente fez semana passada? Teve mamãe que ganhou um presentão. Então a gente vai conhecer agora a sortuda que ontem ganhou um dia de salão, um look completo e a consultoria de imagem da Carolina Bastos. O Carol, na sua casa especial do Dia das Mães, traz agora uma história de amor entre gerações de mulheres de uma mesma família. Nas últimas semanas o Vermais recebeu histórias maravilhosas do Carol na sua casa especial Dia das Mães. E hoje chegou a hora de conhecer a vencedora, é isso? É verdade, foram tantas histórias lindas, filhos escrevendo sobre as suas mães, maridos escrevendo sobre as suas esposas, que são mães maravilhosas, guerreiras, histórias maravilhosas. Mas hoje então a gente vai mostrar pra vocês a história emocionante. E eu acredito que vocês, preparem os lencinhos, porque eu acredito que vocês também vão se emocionar conosco. Nós trouxemos presentinhos pra ela, vamos lá conhecer? Oi Sabrina, você que escreveu pro Vermais, pro Carol na sua casa especial Dia das Mães. Eu mesmo escrevi e ganhei esse presentão pra minha mãe, pra ela poder curtir um pouco mais com a neta, um pouquinho mais de alegria, né? Eu resolvi escrever a minha mãe na promoção do Dia das Mães, do programa Vermais, porque ela sempre foi uma guerreira. Mas há dois anos, vai fazer dois anos agora em julho, ela teve um mega problema de saúde, ela teve uma pneumonia. E as complicações da pneumonia fizeram ela entrar em coma por dois meses. Ela veio pra casa sem andar, musculatura toda, atrofiada, não comia sozinha, não tomava banho sozinha, não andava. E a minha filha tava dando os primeiros passos, então a fisioterapeuta vinha pra cá, e ela e a minha filha junto faziam as fisioterapias, porque a minha filha queria imitar, né? Daí por diante a gente continua na batalha, porque ela é perigosa, sabe? Ela é perigosa pra largar tudo, querer ir pra cama, desistir, dizendo que tá muito feia, que tá triste, que não tem mais vontade de viver. Aí eu faço o quê? Eu moro aqui perto, eu trago a neta e faço ela sair da cama, porque é o jeito, né? Bom, depois de conhecer essa história linda, hora de conhecer a Dona Suede, a vencedora da promoção. Quando a senhora ficou sabendo, a senhora ficou surpresa? Surpresa? Vocês não sabem o nervoso que eu estou. É por um bom motivo pra ter um presentão do Dia das Mães, vai ter muito presente, né, Carol? Ah, tem vários presentes, começando então pelo sapato, roupas, que nós vamos todas produzir a senhora, pra depois ir ao salão, ficar ainda mais lindona. A senhora apresenta o guarda-roupa da senhora pra gente? O meu guarda-roupa tá terrível, vocês vão se assustar. Isso aí, ai que lindo. É, gostoso. Essa peça é do tempo que eu andava sempre de moto, eu e meu marido andávamos sempre em conto, sempre a gente tava passeando. Gente, ela é fashion, ela tá na moda com uma calça jeans marzala. Bom, agora, hora de levar a Dona Suede pro salão de beleza. Vou clarear a raiz do cabelo dela, 100%. Depois, pra finalizar, a gente vai dar uma platinada no cabelo dela, pra quebrar um pouco do amarelo. Vai ficar um cabelo bem bacana, vai ficar um estilo bem ideal, bem jovial pro seu cabelo. Algumas horas depois de muitos mimos e tudo que a Dona Suede merece, gostou do resultado? Gostei, querida, gostei muito. Tenho a agradecer a vocês, toda a equipe aí, que foi muito legal comigo. Agradeço muito. Não chora, filha, senão a mãe vai chorar também, aí vai estragar todo o trabalho, viu? Sabrina, o que que você tá achando da sua... a nova Dona Suede, né? Eu espero que ela utilize esse dia como experiência pra gente fazer isso todo dia. Pra gente poder sair, passear e se divertir todo dia, porque ela é uma diversão.